Hoje, quem está aqui com a gente é o Marcos Petruccelli. Tudo bem, Petru? Tudo bom, Flávia? Tudo bem. Bom, você vai falar sobre o Abraço Corporativo, né? Exatamente. Esse filme é um documentário ou é uma ficção? Que pergunta mais difícil essa, né? Achei que estivesse aqui para responder coisas tão difíceis assim. Se eu falar muito, acaba entregando o jogo, Flávia. Porque o filme é muito interessante. Mas antes de mais nada, é preciso dizer que o Abraço Corporativo tem um detalhe que deixa qualquer crítico de cabelos em pé. Que um descuido e a gente fatalmente tropeça no famoso spoiler. Ou seja, contar aquilo que é a maior surpresa do filme. Mas dá para falar muita coisa sem tirar o impacto que ele provoca, mesmo porque a minha leitura desse documentário é que ele propõe uma discussão que vai além de um único detalhe ou segredo sobre o personagem central. Que se chama Ari Itnen. É um consultor de recursos humanos e há alguns anos ficou famoso ao lançar no país o tal Abraço Corporativo, que dá título ao filme. Muito provavelmente, Flávia, você e muita gente viu esse camarada na internet e nas TVs brasileiras, porque a ideia dele coincidiu com aquela campanha mundial chamada Free Hugs, a dos abraços grátis. Preste atenção no roteiro, que tem uma construção bastante criativa. Pode-se dizer que o filme é construído em três atos, mas o interfere no outro. De início, o diretor do filme, o jornalista Ricardo Kaufman, apresenta seu personagem e mostra o assédio da imprensa por uma figura que parece ter algo novo a oferecer. Ao mesmo tempo, o Ricardo Kaufman traz depoimentos de jornalistas que apontam as dificuldades e a urgência de se obter uma notícia, mas principalmente dos riscos que a imprensa corre, de fazer uma avaliação equivocada de um personagem. Kaufman poderia ser comparado ao Morgan Spurlock, que fez o corrosivo Super Seism. Ambos também são jornalistas e aprofundam-se no desenvolvimento de uma história ou de uma ideia, sem a presunção de defender uma tese e ponto final. A gente é que vai tirar as nossas próprias conclusões. Além disso, assim como o Super Seism, o abraço corporativo também apresenta uma ligeira precariedade técnica em relação à captação de imagem. O filme foi feito com uma câmera digital sem muitos recursos, a iluminação não é satisfatória, as imagens de arquivo também denunciam que é uma produção de poucos recursos. Mas, Flávia, pode esquecer isso tudo, viu? Porque o importante é observar e extrair o conteúdo do que a gente poderia chamar de terceiro ato do filme. Olha, eu estou bem curiosa para assistir, porque eu já ouvi falar bastante. E você, está curioso também? Eu acho que vale a pena, hein?